Fala nação, saudações rubro-negras a todos vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a nossa TV Arena. Urta, compartilha esse conteúdo para mais rubro-negros e claro, se inscreva aqui no nosso canal, além de ativar o sininho para receber as notificações para você ficar sabendo de tudo do nosso Vitória. E temos uma novidade acerca do mercado da bola. O Meia Zé Aldo, do Paysandu, um dos destaques da equipe bicolor lá do Pará, é alvo de cobiça da diretoria do Vitória. Pois é, a diretoria já iniciou conversas com esse jogador. A informação foi inicialmente publicada pelo canal Canto Rubro Negro, o Arena Rubro Negra confirmou a informação, porém algumas fontes conversaram conosco e informaram que o Vitória ia atrás de Zé Aldo. E isso aconteceu. Zé Aldo tem 24 anos, começou a carreira no Guarani de Palhoça, lá de Santa Catarina, passou pelo futebol português e também nas divisões de base, passou por Internacional e Palmeiras. No Palmeiras ele trabalhou com o nosso treinador João Busse, isso faz diferença. O João Busse disse aqui na TV Arena, em live, que seria criterioso ao contratar jogadores e monitorar o mercado. Então, apenas existem conversas e época de especulação vai surgir um monte de onda. Mas esse fato de Zé Aldo procede e o jogador é alvo da diretoria do Vitória. Ele ainda está no Paissandu, vai disputar a Copa Verde, ele adicionou um tempo a mais de contrato até o fim da Copa Verde e após isso ficará livre no mercado e a tendência é que as conversas com o nosso Vitória se intensifiquem. Portanto, Zé Aldo pode ser o primeiro reforço do Vitória para Paruano. Pode ser, porque muita coisa pode acontecer também. Beleza? É isso. Tamo junto. Até a próxima. Fique ligado que vem mais conteúdo para vocês já já. Tchau. 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 Tchau.